Gente, hoje tem festa para os moradores do Jardim das Acácias. Alô, meu povo do Jardim das Acácias! Tem inauguração da praça aí no bairro, né? Quem traz as informações pra gente é a nossa queridíssima patrulheira Adai Oliveira. Oi, Rúdia. Olha, estou aqui na praça do Jardim das Acácias, um espaço que já existia, mas recebeu uma reestruturação, né? Uma reforma completa e também o acréscimo de alguns espaços, né? Aqui tem espaço pra quem quiser fazer ginástica, pra quem quiser jogar futebol, pra quem quiser jogar vôlei, como nós vemos atrás de mim aqui, ó. Já está até armada a rede pra quem quiser jogar um vôlei mais tarde. A inauguração vai ser cinco e meia da tarde. Todos os moradores do Jardim das Acácias e da região estão convidados e também de outros bairros, moradores de outros bairros podem vir participar. A gente sabe que as inaugurações não são simples, né? Diversas atrações são preparadas pra que a população possa aproveitar e com muita comida. A gente sabe que o Departamento de Cultura sempre traz aqui apresentações incríveis da banda marcial Cristo Redentor, entre outros shows. Então, a população se prepare, porque hoje, a partir das 17h30, vai ter a inauguração. Já tem algumas crianças brincando lá atrás nos brinquedos, né? No escorregador. Então, imagina, mais tarde hoje aqui vai estar bem movimentado, porque a gente viu que as últimas inaugurações nos outros bairros, a população comparece em peso, aproveita, se diverte e é um espaço público. Um espaço pra que os moradores, pra que as crianças especialmente, aproveitem e se divirtam, né? Então, tá muito bonito, uma área grande, 10 mil metros quadrados, totalmente reformada e que a população tome o devido cuidado, como já tem feito com os outros espaços, as outras praças belíssimas já inauguradas anteriormente. Então, reforçando, hoje, aqui no Jardim das Acácias, essa praça será inaugurada às 17h30. Fica aqui na rua Etelvino Queiroz, cruzamento com a rua Joaquim Tiago da Silva. Eu volto com você aí no estúdio, Rúdia. Fica aqui na rua Etelvino Queiroz, cruzamento com a rua Joaquim Tiago da Silva. Fica aqui na rua Etelvino Queiroz, cruzamento com a rua Joaquim Tiago da Silva.